Para nós é muito importante poder gerar uma competitividade interna dentro de nós, dentro do Camarim. E é uma competição sana. Todo jogador tem que aportar o melhor de cada um e poder aportar com isso para a equipe. Em relação à torcida, o recado está dado agora que você chegou, chegando agora? Não, mas como eu falei para você, é muito importante sempre convertir gol, mas se a equipe gana, é muito melhor também. E você sempre vai priorizar o trabalho no equipe. E se o equipe está ganando e eu estou convirtendo, essa bola para o recorde. Obrigada, obrigada. Obrigada.